Bom dia, o meu nome é Sandro Boteiro, sou a Sérgio Sérgio López na Bairro de Porto. Ao contrário, vos digo, eu sou um muro azul. Já o venho de falar, sou azul, sou MBP principal do Rio de Janeiro. Eu participo em várias unidades, atualmente participo em um conto, tenho um blog, participo em unidades, participo em um histórico de Brasil, histórico de Londres e atualmente também sou orador de uma sessão, série de eventos que estão aqui no Ways and Events, tem que ter um pouco a nota em Itália, a próxima cidade se tem um pouco o problema. Então, tenho aqui um pouco de pessoas a dizer, esta é a sessão que eu tenho que apresentar nesse evento, e agora vou me apresentar aqui também entre eles, espero que eu goste. O que é que eu posso falar de hoje? Vamos a dizer, um pouco, atualmente também está aqui na integração do Microsoft, formais especialmente sobre a utilização do serviço de AI, PDI, Features, que vão estar disponíveis plenamente, que vão estar disponíveis nas empresas lançadas. Como é que podemos começar a testar as novas oportunidades e o que é que vai ir a seguir? Totalmente, ainda continuando a ser a plataforma da colegação do Microsoft para a integração dos sistemas, um serviço da Observer, já era uma história do Microsoft, foi lançada inicialmente em 2000, em 2004, em 2004, uma revolução de produto, com novas tecnologias e computadores, como o Microsoft, o Microsoft, o Microsoft, o Microsoft, o Microsoft. Vamos considerar os melhores concorrentes a esta plataforma, que será a congelação do Mongo.com.br, que será a conversa do Microsoft e o Microsoft.com e o virtual deve ser o primeiro contrário para a integração da informação. Outros como SQL Server e o Programa do Sphere.com, as empresas de aplicativos da WordPress, como SQL Server e o Office de aplicativos da restriz.com, aqui o Google Ads Manager, que é um pouco de aplicativos da clínica de aplicativos da sistema de aplicativos da empresa.com.br, no entanto, com estes aparecimentos de cloud services, nessas novas tecnologias emitidas, colocaram muitas aplicações em núcleo, foram aparecendo novos avios. Temos a usar as aplicações de núcleo, temos que estar agregado pelas aplicações que temos diversas, temos que estender a nossa aplicação de milhares para a qual, e temos que agarrar de maneira elegante, e as ligar umas às outras. Não sei se fosse já conhece o Bissol, alguém que conhece o Bissol Server? 3. É difícil. Ter um Bissol Server com um high ability é extremamente difícil, e é complicado ficar. Para o mundo caro, ter um plataforma que a gente sempre, running, é difícil. Acalma muito essa vantagem. É bastante. Para o mundo que nos tiver, que nos tiver mais serviços, nos pagar mais, mais distâncias. A gente, como nós sabemos, não fazemos o que é o nosso, o nosso planeta. O que é o momento, isso é uma grande, no fim, é certeza. É uma coisa que se faz. Basicamente, como se pesca. Como publicações, como um fio de autóctones. É consumida por outras aplicações. Podem responder. E é consumida através por outros carotidismos. Em alguns cenários, quando elas conhecem, elas podem ser aqui por falar diretamente de um para o outro. Só que eu espero que elas possam apresentar. Sabem-se que elas têm ideia de isto. Não é um CPT. Neste sistema, são muito perto. É a segunda vez em este produto. Isto, pelo menos, vamos dizer que é a capacidade de interligar as nossas aplicações. Como, por exemplo, em internet. Ou, isto foi, as nossas aplicações para a qual. Eles podem ter dois cenários. E aí há capabilities. Ou seja... Temos, então, a colorado em beta. Isto quer dizer... Nós temos uma bridge que o conceito de comparar com a condição de server é uma part-line. E beta vem de validate, enrichment, transformation, enrichment, around. Ok? Temos, então, as suas informações são mudadas. Temos um desejo de entrar, um desejo de seguir, um desejo de criar e transformar uma organização de uma ou outra. E temos, lá, a possibilidade de conectar, com... Um... 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 É huge Um... Umousseff, e faz as maneiras para dentro de todos os produtos para dentro as spinол. Uma solução das ideias de poderos móricos industrializados sem ser o poder distrado. E é um... Sendo que o nome é que a gente conecta o nome da conexão. Parece que é o SAF, um oracle. Daquilo que a gente via no vídeo. Então, se eu... Ou... Ou é a coleccional que a gente vai usar. Eu, de frente, acho... 5. 4. 2. Esse aqui é o Sander, oracle. Falar que um oracle é o que faz o visto no espírito. SAF, 5. E também é para o IDIZ. A gente tem estudado, pronto, de transferir ensaios a mim. Entre os dois parceiros. E também disponível-nos um local onde pode configurar os parceiros de negócios. E fazer prácticas das nossas ensaias. Mas... Este... Este é o Sander lá. É uma interpretação. Mas para nós ainda... Não é ideal. Para já só suporta X12, que é o formato unicato. Ou é de facto que é o formato unicato. Ainda está previsto. Se este queres, não é? Isto pode ser um aplicativo. Isto pode ser um aplicativo. Isto pode ser um aplicativo. Está do mapa destas funcionalidades. Isto foi inicialmente lançado no dia de 2011. Só tinha, como exemplo, os DNA dos leitos. A entrada dos formatos DNA. Para as informações, serviços de transformação e o business repiso para os ensaios da IDI. Em Emreio, o projeto de 2012 foi lançado novas funcionalidades. Só tinha que incluir e enriquecer a sua funcionalidade da indecidência. Já dá esse próprio fato de facto. Porque eu tive que conhecer esse erro de ter existido transformado na Xt em Daniel. Depois que já vamos fazer a indecidência. Novas funcionalidades nos mapas. Vou mostrar. Novas funcionalidades no meu portal. O portal que eu traquei no business aéreos. Os culturais do business aéreos. Enfim, as coisas. Para a support da FTP. E já vai com mais ou menos no IPX-16. O 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 IPX-16. Quando há para o lobby além, pode haver um apontador do RF, na qual que identifica os portágrafos, que são os nossos atuos para o nosso exemplo de modelos, que o poder vai comunicar com os nossos sistemas modelos. Como é que podemos começar a experimentar estes aspectos? Nós temos a... só se coloca o menu da TN2, o processo, o limina, a unida, a unida, a unida, a unida, a unida e a unida, e precisa ainda de um alfáculo com o método. Está de salvo que este não tem problema dominar, este não está a ser descontinuado. Ali ainda não tem um exemplo ruim, mas tem um limina, um fundo que se pode sacar. Estas são voltadas por dentro dos celais, mas não tem problema dominar. Tendo o livro para fazer download, tem que ter aqui estes elementos claros, que é o S&C, que tem que começar a desenvolver. O serviço que vai se conectar, que é uma questão melhor, do on-premise dos conectores para ligar o nosso time of the unit. E que em relação ao TN2, em relação ao TN2, que é o S&C, que é um Zip, que contém todos os pinos XRs, que se portaram atualmente na plataforma, ou se portaram a navegar essa mão. E depois, ao invés de tradicionar o TN2, que é 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 o TN2. Temos um conceito de outra ordem, o tal Alphab Clapse, que é o TN2, que é o TN2. E o Ediria Alphab Clapse. Isto é só o processo de baixar-me de um lado e também de começar a trabalhar sobre estas coisas. Isto é só a informação que eu vos queria, agora vou-vos começar a mostrar, para nós aqui do seu trabalho, eu quero dizer o que é o TN2. Muito mais. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 que não é muito dado. A senhora quer ficar aqui no Niu. E dá para dizer que vocês só têm que o carro da ManSpace que eles escolheram e não podem configurar mais nada. Isto está na nada da rota da manutenção. Só que a ManSpace, e que a ManSpace, o que vocês escolheram? O que vocês têm que saber? É chegar aqui, este encontro aqui, e fazer view, e não vou chegar aqui a esta manutenção. Mas o que nos vai agarrar, a qualquer coisa, é um misto. O nome é um misto. É assim que o que a gente vai fazer o único modo dessa solução da sala. O ótimo. O terceiro. O que é o que é? A gente vai ser para comerciar shelving do seja lá nas. Para fazer o menu, ele vai dar um URL que vai fazer uma pequena coisa no default site, um IPS, um URL, que vai saber como é que é a clave em todos os estados internos. Pra só perguntar sobre o botão esquerdo... Ele vai processar o movimento e vai proceder no modelo de SQL, todas as condições da formação. Já tem aqui até o link lá na parte de cada área. Aqui estamos, o link lá na parte de cada área. A primeira coisa que tínhamos de descobrir era o nosso schema de NAR. Vocês sabem o que é um schema? Se apresenta um XRM, como é que é a XRM? Vamos começar com o que a gente tem com a missão de SERV. RECORDS, GALT, RECORDS. SEAR, SE PODEM, AQUI QUIER COMGIR, AQUI QUIER COMGIR, AQUI QUIER COMGIR, AQUI QUIER COMGIR, O NAR, AQUI QUIER COMGIR. E isso vai nos juntar no nosso skip. A seguinte... Nós precisávamos de dar um pouco a ver como é que a gente liga a nossa malfática. Bem distingue um pouquinho, que é no SPL. Está vendo? Isto aparece um livro. Faço um livro aqui em um skip para o seguidor. Estância, neste caso. Vamos ter muito aqui. Estância, correto? Para lá nos lados com relação ao computador. Temos referências. Isto é muito similar. Nós temos ali em condição. Para olhar para ver a relação ao computador. Para tratar e o que é que podemos fazer. Estão precisando de fazer neste caso. Só que é interessante. Como é que, senhores? E aí iremos criar aqui o nosso long target para a nossa base de nós. Mas aqui só estamos a criar como é que são. Mas assim temos de poder importar os nossos skimmers para o nosso projeto. Para seguir. Para seguir. Para seguir. Temos de poder importar os mapas. Para seguir. Temos de poder importar os mapas. Temos que varouros festivados que. No caso, precisam de lugar. Temos de poder importar o planetário. Que no mundo determinado. Para ir importar o seu plano de existência. Eu vou comprar o material de funções ao dia. com uma avessagem eu tenho que continuar pegando aqui no lado estudando o palco e o público que não subindo fechando a equipe para o sensor Aqui, a nossa operação de deserto, que nós temos aqui. Aqui há um box, que é uma série de distribuição que chamam de formatoides, que são as expressões. Não há simples funções de quem pode agastar em uma guerra. Como são várias pessoas, nós temos aqui um mapa de ruas. Se repararem para a gente gastar essas funções, que também é para a gente trabalhar bem. Estar quer dizer que o nosso, este é o nosso caminho de trabalho. Deixou-me dizer, o papo, o trago, deixou-me dizer, esta é a minha vida. Se eu quiser agastar aqui outra filetória, uma vez. Para quem vai agastar aqui para dentro. Então, se eu quiser, eu não quero agastar. Como é que vai dizer? Eu quero enviar tudo por menos pessoas, para o momento. Isto aqui não. É, eu não preciso de gostar hoje. E depois é só, para chegar aqui. Se eu quisesse fazer bem para o momento, é só gastar. E você já sabe que o professor, do MAP, já estava a passar para lá. E depois, depois, pedimos com um item e vários funções de planta canção. As pessoas são... ...em tentar o que está aí, o que está... ...em a nós da Universidade de São Paulo, os clientes... ...temos... ...médicas, e os élses... ...não não tem outras funcionalidades... ...es caras do teu neve... ...em a ser... ...está... ...em a ver os primeiros, porque há um novo neve... ...e o que tem que chegar no sol... e concluímos o seguinte eu vou apresentar aqui o que é que eu faço no problema para parar porque é que vocês estão extremamente evidente não tem que entender em desawater ok isto é o som de luz que eu tenho necessidade isto é o momento completo isto é o momento que é difícil mostrar mas nós temos que estudiar coisas que são hoje difíceis de se fazer em edição agrupamento 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 de grupos e de grupos ao contrário este marco este marco não é a exigenção de edição de edição são condições de selar do marco o índice de edição de ter como nós podemos é extremamente este tipo de agrupamento entre os analisario agrupamentos agrupamentos agrupamos dar São pequenos cenários que, todos poderes do SDK, só podemos acelerar alguns cenários. Fazer um pouco de frutos com outros, elas são desregidas, porque a gente está passando um pouco como é isto. Não é como a gente tem uma distribuição, porque a gente está muito difícil. A gente tem alguns cenários que vão ser as duas portas. A gente está apresentado para explicar o mundo, o que é que a gente pode fazer. Está disponível no chão para a computação? Só que está. Qual é o seu sonho de entender? O que é que a gente vai dizer no móvel? A seguinte, já temos uns esquinas de entrada, esquina de saída. Começa lá para os nossos sistemas, já temos um mapa. Vamos pegar os nossos ambientes. Isto é o nosso bolígios. Se vocês terem que nos dar uma nova linha de festa bolígios e que estão recebendo, acho que é claro que não é uma nova linha de consulta, que é isto, o mistério da administração. O que é que a gente pode fazer? Qual é a nossa oportunidade? Qual é o processo? Qual é o processo? Qual é o que nós vamos concordar? Qual é o que nós vamos concordar? Qual é a coisa a seguir? Isto é claro que é muito bom. Nós temos aqui, qual é a bolígios que estamos a criar. Esta aqui é QlAid. Aqui é o PowerWave. Está bem certo. Este aqui é o nosso servidor. Então se comparar com ele. Aqui nós podemos chamar a que é da maldade de estar�cidas. Podemos mandar aquilo com o público. iver também. Repetir também um serviço externo. Isto aqui é do nosso servidor, os nossosandares de todos os internos. Enquanto ele está visto, nós vamos buscar aqui a nossa montagem, criando-lhe alcançado. Só para ver se eu me engano, chegar aqui alcançado e alcançado. Eu não consigo iniciar aqui e restaurar isto. Tentar, ligar o outro, não é meio cheio. A gente não tem o que ir lá, ficar aqui, não é. A gente achava tudo comigo, ir com tudo ruim. Se eu ligar, não estava. É ainda difícil. O que é que nós temos aqui? Esta é a nossa meta. A nossa pepidade. Nós acrescentamos o seu nível. Qual é o nosso produto? Qual é o nosso produto? Para então dizer que estou a receber o presente? Mas a minha resposta não é uma certa resposta. É um sistema em que o computador põe-se em base de dados e na verdade a resposta. Isto aqui é só chegar aqui e escolher o nosso produto para adicionar ao request, selecionar a resposta e selecionar um piá para descobrir o que lá e lá e lá e lá e lá. Por exemplo. A seguinte, a primeira é que podemos fazer. Valigar as pensagens. Sabendo que nós estamos a escrever, é uma pensagem que vale, concorda, em comparação com o XS que eu tenho que eu tenho. Nós podemos enriquecer. O que é isto de enriquecer? Nós podemos chegar a um determinado cuidado da pensagem. Vamos dizer que eu quero promover esta pensagem. Eu quero especialmente. Se eu quisesse um desenvolvimento de first payment. Fazer algum desroteamento ou base de first payment. Eu poderia promovê-la. E, a seguinte, podemos fazer, praticamente, mensário, ou algum limite, a atenção sobre esse abuso. Há as formações. Fazendo que aqui nós escrevemos o que é, já está na posição que nós escrevemos. Depois de transformar, podemos enriquecer outra vez, com mais que poderá, o barco, porque o que é a transformação, que eu também adiciono. Então, eu venho, e o que a gente ainda está no final. E nessa ligação, nós podemos fazer algum tipo de mensagens, neste caso, o nosso círculo é, este é a questão dos vídeos, é tudo o que se acha, e vou para escrever, e vou mandar para o nosso SQL interno. Eu já fiz um blog, isto é um blog para mim fazer. Ao fim do blog, eu vou escolher a nossa país, e isto também consegue buscá-las. Aqui, para os caras. Aqui, um pequeno, a parte. Como achas, qual é a questão dos vídeos? Entendido? Um clique. Nós, para multiplicarmos um, nós temos que fazer qual é a questão dos vídeos. A questão dos vídeos. Aqui, neste caso, eu quero fazer, necessário, para pegar uma opção. Isto aqui, neste ámbito manual, está muito atualizado. Eu perigo ficar este, este acedrínico, que é o nosso, que nós vamos voltar a recuperar as alterações, para que a nossa action, nós vamos criar este string, um tema, entre, óbvio, entre línguas, a string, e ter qualquer, porque é um desenho sobre o meu conselheiro, que é um desenho sobre o meu conselheiro, que é um desenho sobre o meu conselho. A gente tem que fazer, fazendo arte, para eu saber que tem que ser aqui no meu conselheiro. Ok. Tenho aqui uma aplicaçãozinha, numérico, o arco, com os clientes. Estão só confirmados, e, aqui, cartelos que querem. Esta aplicação também está disponível, não é esta, mas tem uma aplicação de testes de um mundo dos Santos, sempre aqui, no momento, tudo que eu estive aqui, no nosso nome, qual é o nosso selecioneiro, qual é o ono, qual é o colete, e todas as práticas em uma mão. Eu queria achar que essa opção vai fazer um pouco de estrada. Não sei o que a nossa... que eu estou... pode ser uma opção de descansar. Ok, isto é uma opção de 5.0. Algum lado é o 3.0. As pessoas são uma que eu estou bem ao bem. A OECN. Há 100... Há 100 aulas que eu tenho. Isto é uma opção. Este é o último público num zona permanente. É onde... quartos, entreias são amigos. No mundo de futebol. São máquina de desligar. São máquinas de desligar. As credenciais que são... No nosso mal de dados, a informação desaparece. Ele está a configurar novamente. Eu não tenho a negociação. Eu tenho o tablet a fazer diploide. E não desligar a máquina. Tem... Bem... De qualquer lado eu... Aí está. Agora eu estendo ele. E eu... Ver os tráceis de novo... São... Trazados de vestidos. Em cima da nossa... Tráceis. Bem... Acessível. Bem complicado estar. Este tipo de coisas. É SQL mesmo. Mas o que é que vamos fazer? Vamos fazer álbum de mensagens. Gostamos a pausas. Se for... Top priorities. Como acontece com a tabela de... De... Repenimentos. Prioritários. Se for numa economia normal. Num bocado a uma assenha. No meio de uma assenha. Como, dá uma... Uma. Uma... De uma tabela de... Ideias. Para ser precisados. Esquinas, marcas, é tudo igual, é tudo a mesma coisa O último que tiver aqui é a nossa propriedade, o nosso bridge e o nosso part-pire O volume verde, ele da ordem, expande, o volume normal, pequeno Temos os nossos insertos muito lá de lados, o nosso lado de lado aqui Temos essas marcas, que são uma praia alta aqui E o único que já tem aqui é a outra, o volume bom, está forte O mar, temos as marcas, o único para as obras que estão Ok, são botões maiores, a maneira de produzir o espaço direto E eu tomava para lampear horas e momentos Neste caso, eu vou ficar de longo peso, mas, normalmente, eu vou colocar um pouco E já vai, automaticamente, para dar a mesma alteração Ok, este é o nosso bridge, agora já estamos dentro de frente Já estamos aqui, a primeira, a segunda, a segunda, a segunda Já nós sabemos a nossa propriedade, dessa nossa propriedade Eu, aqui, ok Há uma necessidade de transformar, eu vou promover determinados liderados Como estamos aqui a ver, estou promovendo a propriedade e a bancada Mais uma vez, isto é um núcleo alto, ou seja, eu estou a dizer que eu vou buscar uma propriedade que é x4 E estou a dizer qual é, realmente, o que é o núcleo que é o núcleo que é o núcleo Eu estou a dizer que eu vou buscar esta estrela, esta fenómena Não é difícil, mas tenho aqui uma noostima E se eu for aqui a abriada, a prova dele se consegue Ok E aqui, vamos, vamos Estou promovendo os abriados O tílio É ali, há uns tílios, não tem o tempo que está muito bom, ok O que é que existe, como temos que viver com a vida? Estou em direção. Então, está a partir do documento. Eu não estou a fazer toda a faculdade, só que sou um problema que é muito interessante. Só estou a enriquecer daqui a minha ensaio em seguida. Assim, o que vou fazer é... É a nossa sala de outros buridos. Neste caso, eu queria criar um XM1 bem buridos e era o XM1 com a m1 bem buridos. Estas são as minhas pai-pais. O primeiro foi o quinto-feitos da migração. Se a prioridade for igual a 100, que é um botão maior, eu vou considerar a minha hipotemia, considerado igual a 0.5, ou a menor da validade por entrada, eu vou botar ela para este no canal. Se for diferente de 6, e for maior de 0, eu vou mandar para a minha Q, neste caso, a minha Q, para a minha Q. E se for alterado, não é mal 0, eu vou mandar para a minha Q, para a minha Q, para a minha Q. Aqui, eu tenho o meu input, que eu cobrei anteriormente, e aqui já vou tentar a informação da minha Q, original, para eu ter um volume SQL, que eu tenho encomendas de tal prego. Aqui, igualmente, mas estou para um rei de paus. Aqui, eu tenho um tonto, e aqui mesmo, eu tenho um baio de uma cadeia de rubrius, em um rubrius, este é o acordo, e passa a ser um rubrius, por isso daqui mais. O resto é um rubrius, o máximo para um A e por um lugar, ação da rejeição de Q. Qual é o ponto? Qual é o ponto? Para contar que é a realidade no início, acontece a realidade no início do estado. É que só tem que ficar. No início, E aí E aí E aí E aí E aí E aí A primeira coisa, como uma coleta adicional para a academia para o presidente, E aí Vamos lá, cara E se eu vou aqui Ah, não, se aquilo Eu tenho um Não, não, se aquilo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Ok? Bom... Eu sou um pouco mais real, que a gente pode saber, acho que pode saber o que tem mais coisas que estão mostrando. O que eu quero mostrar assim? É... Estender ainda mais estas funcionalidades para o business community, o que eu quero é que é um vídeo em recepção do ensaio de EDI de parceiros financiários. Vocês sabem, o que é o EDI, 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 o EDI, o que é 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 o EDI, é exportável assim, temos uma formaadamente Nós aqui, mais ou menos, desestávamos, nós temos que criar, pelo menos, dois parceiros, um que é o problema que somos nós. É nesse caso, que é o papel. É quase tudo muito possível. No instante de hoje, eu não consegui criar um cenário material para nós, pelo menos, o que eu fiz foi seguir o tutorial que existe. Eu quero ir do lado de mim. Está a gostar das experiências. É muito fácil de seguir e muito conectar esse trabalho. Nós ficamos muito. Eu gostei do meu profalo. Acho que é muito extremamente vai o mundo, e o resultado que é esse. Eu tenho que ter aqui, em baixo, perfis, conforme os lados que eu quisesse, publicar. Um set, dois, 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 dois. Na área da área da área da área da área da área. Estes brasileiros são separados no local, e o que nós temos hoje em dia é empátios, que aqui se levantam como uma régua. O que tens aqui é que depois de criar os novos parceiros, eu brilho entre os meus parceiros. Então eu vou publicar uma mensagem da textilatura. A textilatura entre mim e o parceiro lá. Vou separar e estar aqui no topo da linha. Pronto, sou eu que vou entrar no qualifier para definir o meu perfil. Eu tenho que ser 11 e o qualifier para você não sei o que é que é. O track, se o que é que eu quero fazer o track da mensagem, eu gosto. Eu tenho que ser em minhas de 5 séculos, de 10 séculos. Isto que vai criar, na verdade, é um EDI Bridge. Vai receber a publicação que vai receber a mensagem da EDI. O salto e depois mandar para outra rede de comunicação XFL. Vai publicar, por exemplo, o nosso SPL, o nosso SAP interno ou o sistema que nós temos aqui. E o que estão aos moldes? O que é o SAP interno? A HPP é S2. A HPP é S2. Vamos mostrar aqui a HPP, porque a S2 necessita de uma infraestrutura azul. Não sei muito bem o que é que é preciso, mas precisa de S2. Azul S2, mas não é né. E é que precisava de alguma coisa. Isto que nos podia defender bate-se nas áreas. Por exemplo, é que precisava colocar um monte de bate-se, entregar um bate-se, enviar para os parceiros e motivos. E por isso que são os elementos estruturais que nos podia guardar aqui enquanto está à espera do bate-se como é. Aqui, é o nosso endpoint. Este vai ser o nosso URL de comunicação. E temos aqui, basicamente, o que temos que nos abrir. Neste caso, nós estamos a decidir o que é o que é. Qual é a mensagem que eu estou a perceber? Isto aqui é uma mensagem de estímulo. Pode ser desigualmente, como é que estamos a desigualmente. Está aqui nos direitos. É que eu já estou a pensar no projeto. E a seguir. Qual é a que o mapa vai utilizar? Qual é a conclusão que vai fazer? E o problema vai enviar. Qual é o nosso trabalho? Este caso, como os indivícipes no alvoro de uma vez, como busca a minha vida? E o professor Fábio, ele está fazendo um passo importante no nosso nosso postavimento de conservação de global. Como já o mostrei nas ruas anteriores. Enquanto é que eu quero dizer, na minha vida. O que é que nós podemos ter que ficar ao meu dinheiro? Um instante, o que é? É tudo histórico e as mensagens que a gente recebe? E nós podemos fazer as férias, 5, 14 vezes, se quiser começar a passar bem, mas nós estamos aqui. 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 E também assim, dessa. Oswaldo. ADC, E, o que é? Passamos aqui, o nosso ensaio XMR, que é o nosso sistema de volta. Passamos aqui com este canal antes que é um circuito inserido. Aqui é o canal de base. Neste caso é esta tabela. É quase uma representação para o que nós quisermos. E o que temos aqui, pelo de frente, é o que temos. O que temos lá para o lado da situação, pelo de aqui, com todas estas opções. Que é o condensar aqui. É lei. Espera. Vamos todos, por exemplo. A única diferença que nós vamos ver aqui, é mais um mapa que nos faz. Isto é o nosso SRL. É um mapa que nos faz transformar. Nosso EDI. Com o nosso sensor, quando temos um sistema de volta. Nós vamos alterar. Um mapa que nos faz. Nós sabemos que assim podemos ver. Para que nós montamos aqui a montagem AI. Para que euvertamos aqui a montagem XML. Ainda tem 5 minutos. Estão a montar o nosso XML, o seu Zona, estão a montar o nosso XML, o seu Zona, estão a montar a observação do conceito. Na realidade, nós vamos ficar só nos dois binais. Nós podemos identificar desta forma que eu vi uma vez. Vamos mandar o XML ou mandar para ele mesmo. E ele vai ligar-se assim no nosso lugar mais bonito. Eu vou ser o que é. É da ideia. Então chega aí. Se existe aqui mais corredores do livro, do livro mais ou menos. Se tem muitos livros, três, 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 três. Se você não me enviar, não consegue tomar nada. O meu pedaço é muito engraçado. Isto é o que eu fiz isso ali em nosso trabalho. Isto é o quadro da marcação. Claro. Então vamos ficar aqui na nossa look de uma forma que é a nossa. Que é a nossa. Olha a diferença. Amém. Obrigado. 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 O que eu tenho a seguir? O que eu vou contar aqui? Novos somatos, especialmente, a EFACT. Não sei se na próxima medida ainda vamos a EFACT, mas vamos ao solucionário a EFACT. As organizações, ou workflows, como pode mencionar, atualmente não temos um desenho de processo, mas não temos. Em termos de organizações, em que a gente diga, ok, o sistema é que o professor ministro dá algum erro, se der erro não está aqui, etc. Esse tipo de conversamento que a gente está adequado a ter havido em missão de ser, e melhorias que houve managem nas nossas organizações. Se repararem, eu publiquei 3, 4 modelos, e eu não tenho 5, nenhum, como consiga ver hoje em dia em dia em dia em dia. Se eu for, é o nosso. Por tal, eu só tenho aqui, que os tópicos. Não sei, acho que é mesmo para ele. Ou seja, aqui eu vou saber melhor o que é o desenvolvimento, e saber o que é 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 o melhor possível. Isso vai ser melhorar, para ter aqui visibilidades, ou seja, para as nossas braids, assim que nos nossos esquilos para ver as próprias relações. Eu não sei quem está do que é o 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 que é, quem tem o que é que é o que é o que é que é o 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 que há. O que é isso? Por isso que era muito bem. Ninguém faz questão. O que é que faz? Só lá se está a sair do vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que empresas em Portugal é que usam? Isto parece-me ser muito poderoso, mas parece-me ser uma cena para grandes empresas. Ou estou ao lado? Eu vou-me poder ir a mudar. Bissons é uma grande grande empresa. É extremamente caro. São muito frutos. Com muitas funcionalidades. Portanto, são bem-vindos. É hora da parte. Eu mesmo isto... Ok, também para ir a utilizar para alguns cenários, dos grupos de estupol. Isto é uma oportunidade para pequenas e médias empresas. São muito grandes tipos de funcionalidades. E a gente sempre é tipo uma empresa que... Não sei lá. Por exemplo... Faz... E ganha coisas para a sua mãe. A sua mãe quer fazer um formato digital. E ela tem que trabalhar com um formato digital. Tem que mandar uma entrevista, tem que mandar uma voz de forma digital. A gente não pode mandar a data para o nome. Desculpe... Bem... Muitos há alguns restaurantes. É ali. Tem a licença... 40 mil investidores. Vamos ver a gente, vamos ver... Tem que não 넣고 uma... Aqui... Isto é bem muito caro. Está bom... Na aula de máquina. Sequer que nós investidores... Entender um trabalho... Alguém este ano a gente vai ver... Se estiver num cluster, como é que está a publicar? Isto é uma sensação que pode avançar estas pequenas perguntas. Eu não sei os vezes que vou falar. Só que eu não sei o que é 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 o que é. Mas isto precisaria. Isto se calhar seria para empresas desenvolverem aplicações em cima disto que depois vendem a essas pequenas empresas. Ou seja, aqui tem um pacote que integra com os serviços da SONAI e depois vão bater todas as empresas que vendem à SONAI e vendem essa coisa? Ou uma empresa pequena iria usar diretamente este tipo de ferramentas? O que é que, neste ano, este ano, não é um trabalho de disponibilizar-se deste tipo de serviços. E, no caso, depois da comunicação que tem, você consegue distribuir, seja como um serviço, que você consegue configurar todo o público em casa, ou um serviço instalado para o serviço lá, ou só tipo, diretamente um plano de business, que instalava um banco de sempre atua as duas suas utilizações. Mas, nada te impede ser este tipo do teu serviço próprio, de estar fazendo a empresa celular. Paga-se o serviço e vai para a empresa celular das coisas. Nada te impede celular isso. Ou o cliente se dizer assim, não, vou devolver aqui isto porque o público é natural. O que é que o público é azul? Acho que o público é azul. Acho que o público é azul. Mas, grande empresa já importa o que é organizar isso, mas... Pois é, sim. que propõe o número geral das mútuas. Veja, os anos já foram na área do Estado, no caso da Saunai. Existem casos na área de saúde, a quem é conhecido, a quem tem que ter um produto, a quem tem que ter um produto de integração de sistemas da área de saúde. Há mais empresas com produtos de novas áreas, mas o que quer dizer é que isto não são os motores, mas há um conjunto de criadores, na verdade, que estão no cima, na verdade, que é usado este tipo de produtos para fazer aquele trabalho sujo. Então, os estudos de comunicação, o que é a manipulação com os pensávores são muito complexos. Usa-se, ok, a carne, mas, efetivamente, não é fácil perceber. Não é um prazer muito simples trabalhar, mas não funciona o que funciona. Isso é muito fácil. Porque, agora, atualmente, não é um hospital, mas atualmente, uma das primeiras pessoas que vai sair é ser um nervoso. que tem que ser com a saúde do trabalho que vai ser do trabalho sujo, que a gente tem que ser diante, mas não vai ser doido, mas é, às vezes, se fizeram o condomínio, mas não vai ser mais de mim. Mas, se fizeram as discussões, então, a gente vai conseguir pegar alguns fluxos de utilização cultural, e até pelo pequeno outro presente que nós podemos comunicar aqui. Nós temos um editor, fluxo, pode te comunicar com os parceiros, vai te comunicar com os parceiros, se ver, pode te comunicar com os parceiros, vai te dar um pouquinho de sinal, vai te dar um pouquinho de tempo de tempo. É? Eu disse que vocês moram no final, vai te dar um pouquinho de tempo de tempo. As pessoas não percebem? Ninguém quer dar nada a dizer. Perceberam-se um primeiro primeiro? Pode ser o golpe? Pode ser o golpe? Simples, um noção, a ganhar, a ganhar, a ganhar, É mais óbvio que as próximas sessões, juro, é, em Lisboa, não é? As três dimensões de Lisboa têm sugestão de 21 em Lisboa, porque depois há um partido de alguns inscritos. E por favor, para qual é? Para que ele olhear. Para que ele olhear, mas não me falta, não me falta, não me falta, não me falta, não me falta. Não me falta, não me falta, não me falta. Depois do copinho, não me peço, não me falo. Não sei, não, não. Cheguei a capa desse copo. Estou preparado, não é? Eu gosto. Estou preparado, mas consigo finalmente fazer um dia 14 de julho, vamos fazer um em Vierta da Sessão. 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 Um dia nós queremos fazer um primeiro front-air entre Portugal e Espanha. Mais um para continuar. E o que eu posso fazer? Não posso fazer um primeiro front-air, não? Isso tem um UAH. Eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal com a Universidade do UAH, o UAH, e eles falam, para o ADK, temos um espaço para fazer, mas não vai levar a conta, não vai levar a conta, não vai levar a conta ali, nem a custa das portas do MIS. Não, não é, não é, não é, não é, não é. E então, vamos ao longo do rumo da Sessão. Para servirar o assunto, não é, não é, não é, não é. Quer dizer, aqui é a Sessão só que o UAH. É um aluno da Sessão. E um aluno da Sessão só que o UAH. E um aluno da Sessão só que o UAHU, para a Invergurança do UAHU, e um aluno da Sessão só que o UAHU. É um aluno da Sessão. Então, vamos ao longo do rumo da Sessão só. Olá, sim, sim. É, sim. Obrigado.